O Reino Unido vai permitir à Huawei participar no desenvolvimento da rede 5G no país, mas com acesso limitado. A decisão resulta num revés para os Estados Unidos, que têm vindo a pressionar os parceiros económicos para bloquearem a concorrente da Apple, alertando para o risco de espionagem e ciberataques chineses. No entanto, para o Conselho de Segurança Britânico, presidido por Boris Johnson, terá sido mais forte o processo já em curso no país há cerca de uma década de implementação da rede internet de alta velocidade, no qual a Huawei tem estado envolvida. Referindo-se apenas a vendedores de alto risco, a decisão do Reino Unido acaba por permitir à Huawei ter 35% da quota nas redes 5G mais periféricas, bloqueando por completo o acesso da fabricante chinesse ao centro operativo e às redes usadas por militares e centrais nucleares. Fica agora por conhecer a reação do principal parceiro britânico durante o processo do Brexit. A saída do Reino Unido da União Europeia acontece esta sexta-feira, com a presença esperada em Londres do secretário de Estado norte-americano.